Algumas coisas parecem estar destinadas a acontecer, e de alguma forma parece que os envolvidos são sempre avisados antes. É literalmente como se fosse um filme de premonição. Nossos vídeos tem caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Imagine que você tem 6 anos de idade, está na cozinha e sua mãe é atacada por um homem. Você está próximo a uma faca, o homem está batendo na sua mãe, você tem a chance de salvá-la. Você pegaria a faca ou não? XX Tentações escolheu pegar a faca e salvar a vida da mãe. Por conta disso, a vida dele começou a se desengregolar. Com apenas 6 anos, ele foi para um tipo de programa de detenção juvenil, depois foi solto e foi morar com a avó. Mas isso tudo acabou mexendo um pouco com a cabeça dele, o que fez com que ele se tornasse uma pessoa bem mais triste e até mesmo sombria. A partir daí, ele começou a ir por um caminho meio errado e chegou até ser preso por porte de arma e roubo. Durante a prisão, essa detenção estudantil, ele começou a refletir sobre a situação dele, sobre os fatos que tinham acontecido com ele, sobre a história dele e passou a escrever canções. E quando saiu da prisão, começou a gravar essas canções e postou, sem nenhum tipo de interesse, em uma plataforma chamada SoundCloud. O detalhe é que essas canções iriam explodir e ele ia se tornar um dos rappers mais conhecidos de todos os tempos. Mas pra eu te contar essa história, Maninhos e Maninhas, eu preciso que tu ative o sininho em todas as notificações, deixa teu like e compartilha esse vídeo com um amigo. Pessoal, ele é um dos temas mais pedidos no canal. Toda vez que eu faço um vídeo, sempre tem alguém, Edu faz sobre o Ex-Ex-Tentacion, o que aconteceu com ele, por que ele morreu de uma forma tão trágica. Então tá aí, Maninhos e Maninhas, eu trouxe isso aí. Nos auges dos seus 16, 17 anos, ele ficou meio perdido na vida, por conta de todas as situações difíceis que eu te contei. E ele acabou indo pro caminho errado mesmo, chegou a ser preso, ficou indo a atenção estudantil. E nesse período escreveu várias músicas que diziam como ele se sentia, a tristeza que ele carregava, os traumas da infância que ele levava. E depois que ele saiu, gravou essas músicas, essas músicas explodiram. E ele ficou sendo referência de um dos ritmos que até hoje é meio controverso, que é o Thrash. Então o Ex-Ex-Tentacion, ele não era bem um rapper, nem um cara do hip-hop, nem um cara do Thrash. Ele era meio que uma mescla de tudo isso. E inspirou outros cantores, como por exemplo um dos ícones do Thrash atualmente, é o Lil Pump, por exemplo. Então com 20 anos de idade o Ex-Ex já tinha feito uma grande fama, já tinha vendido bastante discos nessa plataforma. Era altamente famoso e conhecido, estava com a vida bem sucedida. Ele gostava bastante de carros e de motos, sempre estava indo em concessionárias, olhar os seus carros, essas motos. E nesses dias, quando ele foi olhar uma moto em uma concessionária, ele viu lá o preço, gostou da moto. E quando ele estava saindo, ele foi abordado por dois homens e foi fuzilado dentro do carro. Ele foi encontrado dentro do carro cheio de tiros mesmo. A polícia inicialmente entendeu que era algo, um tipo de roubo comum que acabou dando errado e mataram. Mas hoje investigações apontam que a morte dele foi encomendada.